E aí, balada! Beleza? Esse Motovlog é nóis, rapaziada! Estamos aqui, galera, em Cariújo Vamos pro Motocross 16º Motocross aqui em Cariújo, galera, no Sítio Lombar E nós estamos vindo pra lá agora, galera Isso é muito top Motocross lá Ano passado não deu certo que nós vim, galera Nós estamos vindo esse ano aqui E é nóis, família Inscreve aí no canal, deixa aquele like lá, monstro E é nóis, família Motocross Valeu, valeu! Fui! E aí, galera, Motocross aí, ó Galera, é rochada aí Eu tô bem, família Motocross aqui em Cariújo No barco E aí, galera, é rochada aí Pego, dá pra ver os portos aqui, dá pra ver os portos lá E aí, galera, que motocross aqui Descabierta no grau Olha, você quer tomar aquela cerveja Estrutamente geral, é só que tudo é ver Aqui debaixo do barracão Aqui debaixo do barracão Categoria open nacional, são 10 e 20 de prova Mais duas notas, a liberança da prova é ele Fila do 60 de novo E aí, galera E aí, galera Agora o retão de largada Ele sim Já tá com o padrão que tá mais alto do pódio Agora sim, já pegou o salto sobre salto Copiou Botou o pneu no chão Foi pra saída da curva Reduz, troca de marcha e vem Vem, vem, vem que eu tô te vendo o pneu no chão Vem que eu tô te vendo o pneu no chão Segundo aí, ó Olha, vitórias merecidas aí Categoria open nacional Opa Opa Ajuda ali, ó Caiu um ali, ó Aí, galera Estão correndo lá, ó Muita gente Muito paredão, galera Muito top Olha lá atrás, ali, ó Vamos lá filmar mais de perto, galera Muito top, ó Muita gente E é nóis, família Os paredão aí, pra dar uma pausa aí E é nóis, família E é nóis, família São Pedro E só de verão Atenção Em outras categorias Combinados Com a que libera Não sei, galera Estão correndo ali Motorzão tá ali E aí, galera Muito top aí, ó Segunda posição Já vem por aqui Marzéio Dízio Esse vem da Terra da Sé Abençoado pelo Patricícero Terceira posição Traiu com capidinha Tem que ter para cá o fio Tem que ter para cá o fio Atenção pilotos categoria convidados De parte de espera Atenção o locutor que agita E o Vanigrai Chega pra cá também Estou por aqui É as emoções do Mota-Trás Desde já que eu contigo com vocês Luzinhas, vamos com todos As emoções do Mota-Trás do CT Fábio Velho, do Zenguatu É um aniversário É um presente que já passa a vocês pilotos E todos vocês Sertantes do Mota-Trás Fazer parte dessa festa comigo Realização Atenção pilotos categoria convidados Atenção pilotos categoria convidados Parque de espera 250 Sorvete de saldo e varão E vai no centro do Mota-Trás Passa por aí, piloto Tonho O Julião Sport, prepara pra fora Prepara pra fora Porque ele vem Prepara pra fora Essa tá aí, Toninho Prepara que essa daí vai ser show Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Cidade de Juazeiro do meu padre Se sumir ele Passa Viva o show Viva o show Viva o show Ele vai dar uma volta Viva o show Ele deu uma rota naquele carro Viva o show Ele deu uma rota naquele carro Viva o show Olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vem, olha o estilo, olha o estilo São 15 minutos de provas mais nos altos, categoria MX3, os dinossauros do Motocross Passou, bicha foda É tudo Pouco mais de 11 minutos se passaram, um total de 15 minutos e mais duas altas, categoria MX3 E aqueles que matem outros, categoria convidados para o Parque de Espera Outros, categoria convidados para o Parque de Espera Vai, dias 25 e 26 agora, décimo terceiro, MX a virada na cidade de Brejo do Cruz Terra de Verra Maia, MQ Salomaia, realização de Salomaia, direção de prova da equipe da Zé Reis, narração Toninho Clóis E sonorização do caminhão JM E sonorização do caminhão JM Finais, já categoria MX3 Já subiu na linha de 20 metros E a coisa ali contornou a curva do rolê Pegou ali, retão de largada Foi para a curva do rolê Galera, ajuda aí, olha E aí